Olá, seja bem-vindo ao E-Film. Aqui eu falo das notícias, frases, rádios e melhores momentos da Fórmula 1 da maneira mais bem-humorada possível. Então caso goste do vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades quase diárias nesse canal. A Red Bull dominou esse começo de temporada. Foram 7 vitórias em 9 corridas. E esses números mostram bem isso. Mas acredite, poderia ter sido ainda melhor. A vantagem para a Ferrari na classificação poderia ter sido ainda mais elástica se não fossem os problemas famosos de confiabilidade. E essa preocupação na Red Bull significa que a maior rival da equipe agora é ela própria. A principal coisa é terminar a corrida e resolver esses problemas de confiabilidade, disse o famoso consultor da equipe. E isso se deve que tanto o Ferrari quanto o Red Bull estão correndo no limite. O motivo das duas equipes quebrarem tanto é que ambas estão correndo em cima do limite, aceitável que os carros aguentam. E aqui eu vou ter que tirar o chapéu para a Mercedes. Ela não pode não fazer um carro rápido, mas o carro não quebra. Isso a gente tem que falar sério aqui. Enquanto as outras duas equipes estão correndo no esquema, vamos ver até onde o carro aguenta. Então sim, a Red Bull vai ficar com problemas de confiabilidade e vai tentar resolver o mais rápido possível. Uma vez que essa preocupação é a principal da equipe agora. A Ferrari não vai chegar tão cedo. Mas bem, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E lembre-se, se gostou do vídeo deixa o like e se inscreve no canal. Bem-vindo ao EFE 1. Aqui eu falo de Fórmula 1 de maneira descontraída e informativa direta e estou sempre te atualizando. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Fique bem-vão também e até uma próxima! E até a próxima!